Olá, vivos. Não tenho muito o que falar de minha vida. Nada extraordinário foi iniciado e completado por ela. Mesmo assim, trarei um relato de dor e medo que me cercou durante 56 anos de minha existência na terra. Nasci sem nome, como todos. Não que meus pais não pensassem no bonito pra mim, mas não sabiam se eu vingaria, já que outros quatro haviam morrido antes de mim, de parto. Era o ano de 1877, durante a grande seca e quando nasci não chorei. Todos pensavam que eu era um nato e morto, mas era fraqueza mesmo. Agarrei o peito caído de minha mãe e puxei as poucas gotas de leite abençoado que lá estavam pra me salvar. Sobrevivi. Magra e sem futuro, mas sobrevivi. A seca foi embora, mas as sequelas foram extremas. Meus pais morreram em 1915, na outra grande catástrofe natural e social. Fiquei com meus três filhos e minha mulher tentando encontrar um lugar mais azul para se esconder do calor. Nem manda a cara eu sobrevivia. Eu tinha 38 anos, mas parecia ter 70. Meus filhos morreram. O olhar deles pedindo comida e eu tendo que amolecer cordial percata com um pouco de água para poder alimentá-los me doía a alma. O café era feito com sangue de boi para dar mais substância. A fome era o cavaleiro do apocalipse mais feroz. Antecedia a morte. Meus filhos viraram cruzes no quintal de casa. Nem caixão branco tiver direito. 1932 chegou. Não tínhamos mais esperança e a grande seca nos acompanhou. Cidade pequena se encheria de catar vento e as multidões rumavam em direção às estações de trem para poder ir para captar. Em 1877 e 1915, muitos subiram para Fortaleza. Não seria diferente em 1932. O governo cortou as passagens. Mesmo assim, as pessoas se penduravam no trem e chegavam lá até a Cidade Sol. Os ricos da capital nunca gostaram de ver pobres zanzando pelas ruas chiques. Até os baile de carnaval deste ano passaram a ser em clubes fechados, com segurança na porta e tudo. A higienização local era necessária aos olhos dos ricos, que apenas enxergavam doença nos pobres como eu. Sete campos de concentração para os refugiados da seca foram construídos às margens da linha férrea, ou quase a maioria, dois na capital e cinco no interior. Havíamos chegado no litoral por volta de julho de 1932 e resolvemos voltar para a frente de trabalho na construção do açude do Patu, em Senador Pompeu. E lá nos deparamos com uma montada de pessoas magras e doentes, tendo um mino para beber e comer. A morte se fazia presente. Muitos não quiseram sair da capital e por lá ficaram. Foi melhor vir para cá. O campo do Patu só perdia para o do Buriti no crato, mas era gigantesco. Gente de todo o Nordeste chegava pedindo um casebe de palha para se esconder e, em troca disso, oferecia mão de obra barata. Os jorna travavam a guerra, todos consternados com o fim do mundo que era seca e fome. A dor generalizada comovia até os opositores políticos. Em 1933, as chuvas começaram a cair no sertão. Um ano de seca e, mesmo assim, o estrago foi feio. Os sobreviventes que continuaram na capital, passaram de flagelado a favelados, criando bolsões de pobreza lá no litoral e as margens das duas linhas férreas. É, meus amigos, morri quando as chuvas vieram. Morri de gripe. Não existia vacina ainda onde morávamos. Comigo levei minha esposa, que também virou outra cruz, ao lado de nossos três filhos no quintal da casa que havíamos retornado. Que nos preparemos para as catástrofes. Hoje eu. Amanhã vocês. Adeus. E aí